DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas De rolo é pelo Eli, pá, daquele jeitinho Com balão na orelha, lancei logo o bigodinho De la costa e bem trajado, e bem cheiroso Por isso elas tão dizendo, o pai tá gostoso Aonde chega para tudo, ele é o mais falado O DJ Ruivo é brabo pra caralho Brabo pra caralho, brabo pra caralho Bate e continência que esse cara merece respeito Brabo pra caralho, brabo pra caralho Brabo pra caralho, bate e continência que esse cara merece respeito De rolo é pela Marconi, daquele jeitinho Com balão na orelha, lancei logo o bigodinho De la costa e bem trajado, e bem cheiroso Por isso elas tão dizendo, o pai tá gostoso Aonde chega para tudo, ele é o mais falado O DJ Ruivo é brabo pra caralho Brabo pra caralho, brabo pra caralho Bate e continência que esse cara merece respeito Brabo pra caralho, brabo pra caralho Brabo pra caralho, bate e continência que esse cara merece respeito Brabo pra caralho, brabo pra caralho 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 E aí